Caros comandados, soldados de Caxias, dirijo-me pela primeira vez a todos vocês como comandante do Exército, cargo que assumi no último dia 20 de abril, com enorme sentimento de honra e consciente da grande responsabilidade a mim delegada. Chegar a essa posição, a mais elevada da estrutura militar terrestre do Brasil, após mais de 47 anos de serviço, só se tornou possível porque, ao longo de toda a carreira, contei com notáveis exemplos de meus superiores e com o fiel apoio de meus pares e subordinados, além de permanente compreensão de minha família. Quero inicialmente agradecer ao Sr. Presidente da República, Jair Bolsonaro, Comandante Supremo das Forças Armadas, a confiança depositada neste soldado, ao nomearme para o comando do Exército Brasileiro, bem como ao Sr. Ministro da Defesa, General Braga Neto, pela indicação de meu nome para a tão nobre missão. Agradeço também ao General Leal Pujol, pela grandeza com que me transmitiu o cargo, com inequívocas demonstrações de lealdade e camaradagem. A serenidade e o equilíbrio com que conduziu esse processo foram fundamentais para uma transição eficiente, tendo por base os valores e tradições da força e sua missão. Aos comandantes da Marinha do Brasil e da Aeronáutica, recebam o apoio do Exército Brasileiro e a certeza de que juntos seremos muito mais fortes no esforço conjunto de conduzirmos nossas Forças Armadas ao cumprimento de suas atribuições. A história e a nossa Carta Magna conferem caráter permanente à nossa instituição. Princípios éticos e valores morais têm sido encarnados por nossos soldados de todas as épocas. Nossas entregas à sociedade brasileira são a materialização de planos, projetos, ações e metas estabelecidas pelo sistema de planejamento estratégico do Exército. Reafirmo a continuidade desse processo. Esse é o nosso compromisso. Servir incondicionalmente à pátria brasileira. Diante dos desafios que temos enfrentado, reitero a orientação que tem balizado a atuação do Exército. Manter a operacionalidade da Força Terrestre em permanente estado de prontidão. Cuidar da dimensão humana da Força e da Família Verde Oliva. E garantir o funcionamento do nosso sistema educacional, indispensável à contínua renovação de nossos recursos humanos. Tudo isso sem prejuízo das incontáveis ações de toda a ordem que temos desencadeado em apoio aos nossos irmãos brasileiros em todos os rincões deste país continental. Por isso, continuemos a preservar vidas por meio da campanha Ajudar a estar no nosso sangue, que tem abastecido hemocentros de todas as regiões do país. Do apoio irrestrito à vacinação, particularmente nas áreas mais remotas do Brasil. Do transporte e entrega de insumos de saúde e de cestas básicas de alimentos aos mais necessitados. Da montagem de instalação de campanha, da confecção de equipamentos de proteção individual, da desinfecção de espaços públicos, da ajuda do controle sanitário nas fronteiras, enfim, do atendimento a uma série de demandas que nos têm sido apresentadas e as quais temos estendido a nossa mão, amiga. Redobremos nossos esforços no combate aos crimes transfronteiriços e ambientais, no apoio às comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia brasileira, na ajuda humanitária aos irmãos venezuelanos na operação acolhida, às populações carentes do semiárido nordestino, às longínquas localidades de nossa extensa faixa de fronteira, aos pequenos municípios no interior do país e às periferias de nossas grandes cidades. O Exército esteve e estará sempre junto ao povo brasileiro, do qual constitui o seu braço forte na defesa da pátria. Consito todos os integrantes do Exército, que sigamos evidenciando união e visão de futuro, estreitando ainda mais laços de lealdade e camaradagem. Além disso, fiéis aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina e sobre a estrita observância da ordem constitucional vigente, devemos continuar a representar vigoroso vetor de estabilidade e de garantia da ordem e da paz social. A nossa reserva ativa, briosos veteranos e militares temporários que deixaram o serviço ativo, mas não despiram a farda verde oliva. Vocês são muito importantes para a força, nossa reserva mobilizável. Mantenhamos-nos unidos. Apesar da pandemia, nosso Exército não parou. A partir de agora, no tempo certo, percorrerei os oito comandos militares de área do Brasil e os estabelecimentos de ensino da força para estreitar laços de comando, acompanhar o ensino e a instrução militar, bem como o adestramento da tropa para prestigiar o trabalho importante da ponta da linha. que todos nós, integrantes do Exército de Caxias, instituição que desfruta dos mais altos índices de credibilidade junto ao povo brasileiro, possamos servir pelo exemplo de inspiração para aqueles que almejam um futuro de paz, justiça, liberdade e progresso para o nosso amado Brasil. que o Todo-Poderoso Deus dos Exércitos nos ilumine e proteja. Fé na missão. Brasil acima de tudo.